Em Governador Valadares, um homem de 38 anos, ele foi preso com drogas durante a operação É uma nova fase, inclusive, da operação Mateus 5-9, a gente tem falado sempre dela aqui Ao vir os policiais, o suspeito tentou correr, jogou os materiais ilícitos no chão Mas a tentativa de fuga foi em vão, né? É, quantinho de erros e pedras de crack foram apreendidas O cabo Pedro Egídio, Pedro Egídio Ramos é o nome dele completo, né? Ele participou da ação, ele vai contar pra gente aqui, põe ele pra falar, diretor Esse local aí é conhecido como local de venda de drogas E quando ele percebeu a presença do policial, ele se desfez de um invólucro e tentou evadir Ele foi alcançado aí e procedido busca pessoal nele, encontrado uma quantidade de dinheiro E quando retornamos até o local onde ele estava, foi encontrado 28 pedras de crack E o autor foi conduzido até a delegacia pra providência de polícia judiciária